Estou voltando para ti, estou vibrando mais perto de ti A cada dia que passa, estou voltando, voltando para ti Tu dominas meu coração, determinas cada ação Eu faço qualquer coisa pra te ver ficar feliz E quanto mais eu amo, mais amado eu sou A cada dia, a cada noite Estou voltando para ti, estou vibrando mais perto de ti E a cada dia que passa, estou voltando, voltando para ti Sou teu servo, és meu senhor Estou voltando, voltando para ti Voltando para ti Gratidão Muito bem, muito obrigada Mas tu aprende, viu? Para a gente cantar aqui, a de Dona Leonora Muito bom, muito bom, queridos amigos Então, dando continuidade para esse dia especial de hoje Terminamos as nossas orações E agora nós vamos seguir com a querida Ana Paz Nesse espaço de histórias de ensino Sim, sim Estou te habilitando aqui Tá Então, fique à vontade A palavra é sua, querida Convidamos a todos para permanecerem Ok Então, minha gente Primeiro eu quero agradecer Porque não tenho muito costume, não De dar mais contação de história Eu amo E amo a Enoquia Olinga Logo que eu entrei na Feba Rai Eu sonhei com um senhor negro lindo Maravilhoso E depois, quando eu vi algumas fotos Dele mais jovem Eu digo Ah, sonhei com esse moço aí E não sabia quem era Mas A gente sabe, né? Que tem muito, muito De espiritual Nessas coisas De vez em quando Essas almas maravilhosas Elas Meio que chamam a gente, né? Para o serviço Para É muito lindo E quando eu vi a história dele Eu fiquei muito impactada Primeiro por uma Um desafio que a Ana Paula lançou para mim Que era juntar Enoquia Olinga Com o aprendizado de Abdu'l-Bahá O que ele aprendeu com Abdu'l-Bahá? E eu digo Ah, Ana Paula Me pediu para falar sobre Abdu'l-Bahá Mas Enoquia Olinga é do tempo do guardião Do tempo Do pioneirismo das mãos da causa Já pegou o final Os últimos anos da guardiania Mas aí eu fui procurar Fui pesquisar e consegui Encontrar Alguns traços De Enoquia Olinga Que era Abdu'l-Bahá Puro Puro Algumas Coisas que ele desenvolveu Pegando o gancho de essa mina E essa mina diz que a vida dele foi muito difícil Mas a fé realizou uma transformação nele Fantástica Ele renasceu de novo Então vamos conhecer um pouquinho da vida dele Eu vou tentar aqui Vamos ver Vocês conseguem ver já? Ou ainda não, Ana? Já Já sim, querida Tá Só falta colocar agora no No modo de apresentação Né? Perfeito Então Desculpa aí que Nossa, ele não tá voltando Como que eu faço pra voltar esse slide? Usa as setas Pra cima e pra baixo Tá certo, Zé Obrigada Ele nasceu em 24 de junho de 1926 Em Uganda Era o segundo filho de uma família A gente vai ver Católica Católica Ortodoxa, vamos dizer assim Faleceu muito jovem Em 16 de setembro de 1979 Ele tem três títulos Cavalheiro de Barraulá 1953 Mão da Causa E Pai das Vitórias 1957 Esses dois últimos títulos Dados por Sogepente E a gente vai entender Por que que ele ganhou Esses Esses títulos Numa devotada Nasceu numa devotada Família cristã Ele era o segundo filho Da região de Tés O nordeste de Unganda Morou no Quênia Onde serviu Na tropa do exército Do rei da África Oriental E no oeste da África Em 1941 Ele ingressou No corpo de educação Do exército britânico E foi para Nairobi No Quênia Mais tarde Ele foi transferido Para o corpo de fuzileiros Do rei da África Oriental No sudeste asiático Época em que visitou Burma Bangladesh Então Paquistão Oriental Ceilão E Índia Nem precisa dizer Que ele era muito inteligente E ele estudou economia Sendo inclusive Autor de dois livros Em 1946 Com 20 anos de idade Ele retornou para a Uganda E trabalhou para o governo Na região onde nasceu Depois ele foi para Kampala Capital da Uganda E estudou economia Era tradutor E de notável capacidade De serviço para o governo Aos 25 anos Mais ou menos Ele estava casado E com filhos Era comum na África Você ter duas famílias Então ele teve duas Ele tinha duas famílias Mas na época Ele estava desenvolvendo Problemas pessoais E ficando desiludido Com a vida O serviço governamental Que o empregou Apesar de seu longo histórico De serviço E capacidades notáveis Despediu Por causa do alcoolismo Então foi nesse momento Que ele conhece a fé No momento Que sua vida Estava Completamente Ficando sem sentido Ele estava Num momento De vida terrível E em 1951 Ele conhece Através de um amigo O pioneiro Bahá e o senhor Ali Nartavani Está aqui na foto Junto com ele E a partir de então Várias vezes Várias foram as vezes Que Enoch Participou de encontros Para contatos Interessados Em conhecer a fé E que ele também Foi presenteado Com literatura Bahá Essas reuniões Aconteciam Na casa do senhor Musa Banani Um pioneiro Persa Amigo de Enoch Em fevereiro De 1952 Ele se tornou O primeiro Bahá em Kampala A aceitar a fé O primeiro Bahá de Kampala E a terceira Pessoa na Uganda A aceitar a fé E transformou A partir daí Ele transformou-se Completamente Em sua vida pessoal Ele Desenvolveu As virtudes Ele jurou Que a partir dali Não ia mais beber E não bebeu mais E essa mudança Foi tão assim Forte na vida dele Que influenciou Sua esposa Que também aceitou A fé No ano seguinte Seu pai Também aceita a fé E neste mesmo ano Com outras pessoas Aceitando a fé Foi eleita em abril A primeira Assembleia local De Kampala Olinga Como um dos membros Essa notícia Foi registrada Por Sorge Efend Com uma faça histórica Para aquela região Aqui é uma foto Da primeira Convenção Regional De Uganda Realmente Houve um processo De entrada Em tropas Porque eram Muitas pessoas Se declarando Mais de 200 A 300 pessoas Nessa época Pioneirismo Em meio a muitas Dificuldades De locomoção Doenças Tribalismo Bruxarias Insetos E pragas típicas Da região africana Enoque saiu De Uganda Para difundir A causa Nos países próximos Usando uma caminhonete E acompanhado De mais dois Amigos barrais Que ficaram Pelo caminho Como pioneiros Nesse país O amado guardião Na véspera Da partida Deles Mandou um telegrama Amorosas Fervorosas Orações Acompanharão Vocês Enoque Seus companheiros Ficaram doentes E exaustes Por tamanha Dificuldade Mas apesar Dessas barreiras A fé Foi expandindo Através Do pioneirismo Dos novos Crentes Em novas áreas No caminho Muita lama E dificuldade Nas selvas Africanas Aqui era a caminhonete Que eles saíram Imagina as estradas E a condição Para abrir Esses Países Vizinhos Para a fé O guardião Telegrafou O mundo Bahá'í Sobre o trabalho De pioneirismo Na África Compartilhar Comunidades Bahá'ís Oriente Ocidente Relatórios Emocionantes Obras Logradas Heroico Grupo De pioneiros Trabalhando Amplamente Diversos Territórios Africanos E espalhados Particularmente Uganda Numerosos Africanos Convertidos Causa Últimos Quinze Meses Residindo Kampala Distritos Periféricos Origem Protestante Católica Pagã Alfabetizados Não Alfabetizados Ambos Sexos Representativos Não menos Dezesseis Tribos Ultrapassaram Duzentos Duzentas Pessoas Num Curtíssimo Espaço De Tempo Em 1969 Essa é uma foto Da Assembleia Da África Central De Uganda Enoque aí Segurando O Máximo Nome Então Por esse Título A gente vai ver Em 1953 Ele se torna O primeiro Pioneiro Em Camarões E recebeu O título De Cavalheiro De Barraulá Para aquele País Ele recebeu O título Também De Abu Futu Pai Das Vitórias De Shogefendi Por causa Das sucessivas Massas De pessoas Que aceitavam A fé E saíam Para outros Países Vizinhos Como pioneiros Tornando-se Cavalheiros De Barraulá Incluir Inclusive Em Gana E Togo Em 1953 Enoque Foi eleito Para a primeira Assembleia Espiritual Nacional Do Nordeste Da África Como pioneiro Ele ajudou Na abertura De 33 Territórios Virgens Para a fé Em 1957 Teve o privilégio Espiritual De fazer Peregrinação Na Terra Santa E conhecer Pessoalmente O Guardião Esse encontro De Enoque Com o Guardião Causou dele Um impacto Enorme Se ele Já era Um amante Um seguidor Da abençoada Beleza Ele se Tornou Assim Um dos Verdadeiros Generais Vamos dizer Assim Do Guardião Em outubro De 1957 Choquefendi Apontou ele Como mão Da causa De Deus Único Mão Da causa Africana Aqui Foram Mãos Da causa De Deus Reunidos Em 1963 Aqui O senhor Enoque Olinda As mãos Da causa De Deus Um grupo De Bahá Escolhidos Apontados Para a vida Inteira Como aqueles Com função Principal De propagar E proteger A fé Bahá Em escala Internacional De acordo Com a vontade De testamento De Abdul Bahá Eles são Nominados E apontados Pelo Guardião Da causa Estando Sob Sua direção E comando A última mão Da causa Faleceu Em 2007 Existiram 50 mãos Da casa Ao todo 42 nomeados Pochoge Efe Trabalho Das mãos Da causa É agora Função Da instituição Dos conselheiros Continentais E seus Corpos Auxiliares Vamos ver Agora Tem mais Em 1958 Enoque Participou Da histórica Ocasião Da colocação Da pedra Fundamental Do templo Bahá De Kampala Ele não pôde Estar presente No enterro Do guardião Mas Continuou O trabalho Dele De forma Incessante Também Participou Da conferência Intercontinental Bahá Africana A pedido Do guardião Na mesma Cidade Essa conferência Foi realizada Durante sete Dias E na ocasião Quando Mais Quando Mais de 200 Homens Entravam Nos ônibus Para irem Para esta Conferência Muitas Mulheres Choravam Copiosamente Achando Que seus Maridos Seriam Levados Como Escravos Ainda Expresava Muito Sobre os Africanos A Sombra Da Escravidão Então a gente Vê Que Olinga Participa Como Coordenador Da sessão De abertura Do primeiro Congresso Mundial Bahá Em 63 Que Anunciou A eleição Da primeira Casa Universal De Justiça E depois Desse Momento Ele Começa A viajar Pelo Mundo Uma das Qualidades Mais Notáveis Em Olinga Era Sua Risada Uma Grande Jubilosa Profunda E Contagiante Risada Seus Companheiros Mão Da Causa Guardavam Histórias Engraçadas O ano Inteiro Para que Pudessem Contar Para Enoque Em seus Encontros Somente Para ver Ele Rindo Seus Longos Anos De Serviço E Viagens Foi Em grande Parte Na África Mas Levou A Mensagem Da Fé E Participou De Várias Conferências Barrais Representando A Casa Universal De Justiça Em vários Lugares Desse Planeta Na África Visitou Os Países Do Norte Oeste Leste E Noroeste Visitou As Américas Do Sul Brasil E Central Jamaica República Dominicana E Cuba Estados Unidos Pacífico Europa Itália Alemã Inglaterra Oceania Austrália Nova Zelândia Ásia Japão Paquistão E Índia Em 1971 Visitou A China Foi ao Irã Esteve na Casa Do Babi E outros Lugares Santos Da Fé Em 1976 Viajou Por 12 Países Africanos Trabalhando Intensamente Nessas Comunidades Aqui Eu acho Eu acho que Foi em Togo Então tem mais Algumas fotos Aqui São muitas Fotos Gente Foi até difícil A gente Escolher Algumas Porque ele Viajou Muito Conheceu Vários Chefes De Estado E em 68 Conheceu Dalai Lama E seu retiro Na Índia Em janeiro De 1977 Representou A Casa Universal De Justiça Na Conferência Internacional De Ensino No Brasil Realizada Em Salvador Bahia E aí Daqui a pouco A gente pede Angélica E aí Essa a mim Que se tiverem Alguma coisa Para completar Possam ilustrar A Casa Universal De Justiça Assim o descreveu Seu espírito Radiante Sua fé Inabalável Seu amor Para com todos Sua audácia Leonina No campo Do ensino Seus títulos De cavalheiro De Barraulá E pai das vitórias Conferidos Pelo amado Guardião Todos Combinam Para distinguir Como um membro Proeminente De sua raça Nos anais Da fé No continente Africano Olinga Retorna Sua terra natal Em 97 Em meio A guerra civil Em Uganda Terrorismo E caos Instalado No país E especialmente Na capital Consequências Da ditadura De Amindadá Impactaram Nas atividades E serviços Da fé E na vida Pessoal De Olinga Naquela época Era costume Vardir-se as casas E matar Famílias Inteiras Sem razão Nenhuma Apenas Para aterrorizar A comunidade Ter a fé Ruma Sido Perfurado Perfurado Por balas Durante Os confrontos Armados Ainda diante De todo Esse cenário A Casa Universal De Justiça Nomeou Um corpo Administrativo Para reorganizar As atividades E tomar conta Das propriedades Barrais E entre eles O templo De Kampala Olinga Dedicou Grande parte De seu tempo Nesse período Para cuidar E zelar Do templo Ele mesmo Varria Limpava E cortava A grama Com facão Mesmo Diante Das dificuldades E do horror Da guerra Violenta A família Olinga Mantinha Suas atividades Diárias Da fé E atividades Familiares 16 de setembro De 1979 Era um domingo E era 20 e 30 da noite A família Tinha feito Sua refeição Noturna Junta Os zeladores Tinha visto Servindo Os pratos Estavam empilhados De uma forma Organizada Sobre a pia da cozinha Como de costume Onde foram encontrados No dia seguinte O zelador Disse que estava Em seu quarto Quando por volta Das 20 e 30 horas Ele ouviu Alguém sacudindo O portão E olhando Pela janela Viu cinco homens Armados Andando em direção A porta dos fundos A qual dá acesso A cozinha Acredita-se Que havia um sexto homem Que estava guardando O portão Eles gritavam Abra E batiam na porta Lene Lene Um dos filhos dele Abriu a porta E ouviram-se Tiros O caseiro Fugiu por cima Do muro Para se esconder Nos arbustos Da casa Do vizinho E permaneceu Por lá Apavorado Por toda noite Não vendo nada Mas ouvindo Tiros Por mais ou menos Duas horas Ao amanhecer Ele arriscou Se sair Do esconderijo Foi até a casa E viu o corpo De Enoque Deitado Entre o pátio E interior Da casa Os demais Estavam em quarto No interior Da casa Os corpos De Elisabeth Tahere Lene E Badi Amontoados No chão Onde eles tinham Caído Quando foram Baleados Somente no dia 24 Após os preparativos Para o funeral Os cinco caixões Foram colocados Enfileirados Na sala Da sede nacional E em seguida O cortejo fúnebre Saiu pelas ruas Da cidade Admiradores da fé E diversas autoridades Proeminentes De Uganda Vieram também Prestar Suas últimas Homenagens O assassinato Da família Repercutiu Na mídia mundial E a notícia Se espalhou Em seis idiomas Nativos Nos países Africanos A casa Osversal Justiça Assim se pronunciou Com os corações Golpeados Por tristeza Anunciamos A trágica Notícia Do brutal Assassinato Da mão Da causa De Deus Enoque Olinga Por homens Desarmados Desconhecidos No jardim De sua casa Em Kampala Sua esposa Elisabeth Três de suas Crianças Badi Ani Tahiri Teve Lene Também 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 foram Inocentes Vítimas Fé no continente Inclisalável Firmeza Firmeza a Amatubaharu Rie Hanun, dizia que ele tinha uma risada consumidora. Ele tinha uma face amorosa, sempre se dirigia às comunidades que visitava com encorajamento, valorizando o trabalho que estava sendo feito, qualquer que fosse ele. Empenhava-se e esforçava-se continuamente no serviço à causa de Deus. E a audácia leonina. Vamos entender um pouquinho isso. O que Abdu'l-Bahá prometeu aos instrutores firmes e constantes no convênio? Vosso Senhor, indubitavelmente, prometeu àqueles de seus servos, que são firmes e constantes, torná-los sempre vitoriosos, exaltar suas palavras, propagar seus poderes, difundir suas luzes, fortalecer seus corações, elevar seus estandartes, assistir suas hostes, abrilhantar suas estrelas, aumentar a abundância das chuvas de mercê caindo sobre eles e capacitar os corajosos leões a conquistar. Ele se referia aos instrutores. e realmente é um termo muito adequado para Enoque Olinga. Em sua memória, foi criada a Olinga Foundation. Ele se preocupava muito, muito com a educação das crianças. E hoje tem essa fundação de inspiração Bahá'í, que qualquer pessoa pode visitar. E aqui é o Templo de Kampala atualmente, uma comunidade digna, uma comunidade grande, uma comunidade que floresceu mesmo nas condições mais adversas. aqui as referências. E obrigada, pessoas lindas. Nós que agradecemos, amada. Maravilha. Muito linda, obrigada. Agora eu queria que alguns de vocês que sabem, que pudessem, que já ouviram falar, ou que tem alguma... Angélica já levantou a mão? Bora, Angélica. Quando, na conferência de 77, eu tinha... Ia fazer, acho que 12 anos. Eu tinha 11, 11 para 12 anos. Foi em janeiro? É, eu devia ter 11 anos. E aí, nossa, eu ficava encantada, né? Via... Porque na conferência, eu tinha muita criança, e eu muito danada. Eu sempre queria estar lá na frente, ou lá no fundo, né? E esse movimento maravilhoso, ver Sr. Olinga, Dona Leonora, era assim, maravilhoso. E depois dessa conferência, teve uma reunião na sede regional, e Sr. Olinga, claro, Sr. Olinga e Dr. Morrajes estavam lá. E interessante que eu sempre, muito gaiata, né? Sempre estava cozinha, no meio dos adultos, querendo ajudar, levar bandeja, não sei o quê. Eu lembro só que Sr. Olinga chegou, pegou assim na minha cabeça, e falou alguma coisa em inglês, que eu não lembro o que era, mas algo tipo assim, nossa, ela é tão pequenininha, quer ajudar, nossa, porque eu sempre estava com medo, né? Deixa ajudar, deixa levar bandeja, deixa não sei o quê. Ele era muito amoroso, muito... Tinha uma vibração incrível, era muito querido, e quando nós soubemos do falecimento dele, foi uma tristeza muito grande, muito, muito grande, uma perda assim, irreparável, pelo fato dele ser aquela pessoa maravilhosa, né? Cavaleiro de Barraló, mão da causa, ser aquele ser humilde, gentil, sorridente, tinha um sorriso assim, maravilhoso, uma risada, como Ana Paz relatou aí, uma risada contagiosa, quando você ouvia a risada dele, e dava vontade de rir também, como se ele estivesse compartilhando a alegria dele com a gente. Então, é isso que eu me lembro do senhor Alinga. Obrigada. Fala aí, Ana Paz. Além de contagiante, qual foi a outra expressão? Consumidora. Consumidora. É. A Matubaharu Rehanu se referia a isso, e outras coisas dizem, ele tinha assim, ele era muito expansivo, entendeu? Ao mesmo tempo que ele era extremamente simples ao falar da fé, mas ele também era muito emocional, muito expansivo. Então, quando ele ria, era aquela risada que ria com o corpo inteiro, né? E tem outra coisa também que se refere a ele, dizendo que ele era como o sol explodindo entre as nuvens. Nossa! Tem muitas coisas assim, bonitas, lindas. E tem um poema que a Matubaharu fez para ele que eu não tive coragem de trazer para ler, porque quando eu li, chorei até. Mas diga, a Saminha, eu estou longa para saber o que a minha amiga ia dizer. Não, eu não tive esse privilégio que a Angélica teve, né? Para ele, eu encontrei o doutor Morradier. E temos, inclusive, uma foto que é a coisa mais linda que é os dois juntos, né? Os dois juntos, vocês lembram, mas o que realmente chama sempre muito a minha atenção é essa radiância dele. Ele realmente, quando se tornou Bahrai, ele renasceu, ele era outra pessoa, mas uma pessoa assim, um verdadeiro anjo, um ser como que, se não fosse daqui, desse mundo, a gente vê por todos esses comentários, né? Sobre a pessoa dele, então, ele era contagiante e muitas almas na África, a gente vê, né? E conheceram a fé e se declararam e houve essa entrada em tropas, muito pelo esforço dele, porque a vida dele era, ele respirava a fé, dormia, pensando na fé, acordava, a fé era tudo, tudo. É tão quieto demais. Era. incansável, né? Incansável, essa palavra. Até, por exemplo, eu não sei se vocês já viram um filme que chama... Ai, meu Deus. Tem dois filmes que mostram aquele... a guerra em Uganda, né? E aí você vê como era, como o país ficou num estado de caos e de terror. o tempo inteiro. Tem dois filmes. Um deles, eu acho que é Hotel, Ruanda, mas essa é em Ruanda. E... um filme que também mostra, estou esquecida do nome, mas mostra a... a ditadura do Idi Amin, né? como é que ele era e tanto que ele era cruel, né? E perseguiu muito a fé. O que é surpreendente é que ele conseguia tantas vitórias num país com esse estado. Porque a gente sabe como era difícil as épocas em que ele tinha que servir a fé e ensinar. então eu acho que quando a gente vê todo esse sacrifício, toda essa energia para sair e ensinar a fé nesse tipo de condições que era lá o país onde ele estava, a gente tem que então realmente ver, puxa, aqui nós não estamos com esses problemas, aqui a gente tem condições de sair e ensinar a fé sem sofrer agressões, sem ter todos esses problemas que você leu aí para nós, né? Então eu acho que isso tem que inspirar, inspirar a gente e servir como exemplo e lição. Ele é uma inspiração também, aliás, todos os mãos da causa, quando a gente começa a ler a história de cada um deles, a gente vai entendendo para o ensino, para você sair do pioneirismo, para sair ensinando e assim, é um exemplo maravilhoso do que é a instituição dos indicados, assim, de ensino e propagação da fé. Então, ele inspira muito o pioneirismo, as pessoas que a Angélica sabe, e esse, já conhecia essa história, já conheceu, inclusive, pude ver mesmo, né? Seu Enoque em carne e osso, com 12 anos, lá na Bahia. Eu já só vi primeiro em sonhos e depois conheci a história dele. Então, sou uma privilegiada também. Eu tenho um amor muito grande. por alguns anos da causa, hein? Diga. É uma pena que era muito nova, aí não tem muita coisa. Pois é. Mas eu acho que, assim, eu nasci no ano que aconteceram essas coisas, no ano de 57, que Choguerfendi faleceu e o Enoque estava muito lá, então eu acho que tem alguma coisa a ver as datas, assim. Mas, assim, um amor que a gente desenvolve por alguns personagens, né? E alguns chamam a atenção da gente de uma maneira muito especial, tocam o coração da gente. E o seu Enoque é um que, para mim, pessoalmente, é maravilhoso. Muito bom. Zé, tu já tem alguma coisa para acrescentar? Zé ou Helda? Eu tenho uma coisa para acrescentar. Eu faço as palavras da Ana Paula minhas. Acho que ela disse qualquer coisa assim, obrigada, amada. mas todo mundo é amada. Todo mundo é amada para ela. Obrigada. Está instalento. Está instalento. A gente agradece imensamente, querida Ana Paz. Eu não conhecia da história dele, não. Ela tinha ouvido falar assim, mas sem saber da história. Então, é muito bom a gente poder ter esses momentos que a gente possa aprofundar e ter essas pessoas que são exemplos para o ensino. Imagina. Coisa maravilhosa poder ter essa entrada em tropa que a gente às vezes pensa que é só teoria quando a gente vê histórias que mostram isso aí acontecendo. É um processo que acontece e tem que ter alguém à frente. Exatamente. Eu tive a oportunidade de se levantarem alguns loucos para... Eu tive a oportunidade de participar. Ele venceu o alcoolismo, não é? Ele venceu o alcoolismo. Falou não bebo mais e parou. Parou, disse não bebo mais e a partir daquele dia... então a vida dele realmente estava... Como o pessoal estava destinado, realmente estava destinado. Entendo. A mudança dele foi tão assim chocante, mudança para o positivo, que a esposa dele, pela mudança dele, ela declara também. e é uma companheira que o acompanha até a hora da morte, morre com ele. Ele faleceu assim, como mártir, porque foi só lutando, o tempo inteiro lutando e vencendo tudo. Venceu o alcoolismo, venceu a situação desgostosa que ele estava na vida dele. saiu da depressão, saiu do... da falta de emprego, foi até... Foi uma vitória muito grande sobre ele mesmo, é um verdadeiro herói. É um leão mesmo. É. Um leão, né? Então é isso. É isso, gratidão. Grande beijo para vocês.